Conhece alguém que vive com os olhos vermelhos, mas quer se livrar deles rapidamente? Você chegou no lugar certo, então vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Cláudia Delclaro, sou oftalmologista e criei esse canal pra você. Pra você que tem dúvidas sobre seus olhos, pra você que enxergar bem é prioridade na vida. Pois é aqui que você terá as melhores informações, tudo explicado de uma forma fácil, descomplicada, mas com um pequeno detalhe, tudo embasado cientificamente. Sim, nada de lero-lero, nada de situações que não são comprovadas, nada de situações como fake news, boatos, enfim, crenças populares, nada disso você verá aqui nesse canal. Tudo que eu falar realmente é o que a ciência te mostra. Mas explicado de uma forma fácil pra você entender e pra você conseguir aplicar em seus olhos. Realmente, gente, olhos vermelhos são muito chatos e você sabe que causa muita preocupação. Eu recebo muitos pacientes que vêm aqui me procurar por questões de olhos vermelhos, com medo de que o seu olho vermelho não vá passar mais, ou que o seu olho vermelho possa ser sinal de algo grave em seus olhos. Lógico, tem todo fundamento, porque realmente um olho vermelho, ele pode ser um sinal de grande alerta pra você. Portanto, se você tem os olhos vermelhos, eu vou te falar. O primeiro passo, é lógico que eu entendo que hoje em dia, na era digital, o primeiro passo é você procurar aqui na internet o que você pode fazer, fazer, mas eu já estou te falando que você deve sim agendar uma consulta com o seu oftalmologista, porque sim, o olho vermelho, ele pode ser um sinal de algo até grave que pode estar iniciando aí nos seus olhos. Alguma inflamação, algo que possa aí no futuro comprometer a sua visão. Então, sim, é aquela coisa. Sabe quando liga uma sirene vermelha, em nossos olhos, literalmente, se seus olhos ficaram vermelhos, ligou uma sirene vermelha, literal aí, você vai ter que ver do que se trata isso. Muitas pessoas gostam, né? Todo mundo gosta, eu também gosto, né gente? Se você conseguir se livrar de um negócio rápido, fácil, de graça, de preferência, com alguma coisa caseira que você tenha, de preferência, que você não precise sair de casa, não precise gastar, e que não seja nada que põe em risco os seus olhos, é lógico que todo mundo quer, eu também quero. E muitos pacientes aí acabam, às vezes, procurando uma farmácia diretamente com uma solução para olhos vermelhos, e você sabe que existe essa solução numa farmácia, que são os colírios clareadores. Os colírios clareadores são aqueles colírios que branqueiam o olho imediatamente. Só que, gente, esses colírios, eles não devem ser usados. Então, se você é aquela pessoa que usa colírios clareadores, que conhece quais são, aquele azulzinho, amarelinho, verdinho, colírios que são esses colírios que as pessoas utilizam diversas denominações, como aquele colírio normal de farmácia, aquele colírio comum, aquele colírio de sempre, aquele colírio antigo, aquele colírio azul, aquele colírio que todo mundo sabe qual é o colírio, são colírios com nafasolina. São colírios que eles realmente, eles até abrem um pouquinho mais o olho, então as mulheres gostam de usar nas maquiagens e tal, para ficar com o olho bem aberto, bem bonito. Só que são colírios que estão nocivos aos nossos olhos. Que esse uso indiscriminado, ele pode sim provocar dependência, a pessoa pode ficar viciada no colírio, ou seja, quando você tem o olho vermelho, aí você pinga o colírio, ele deixa o teu olho branquinho. Aí, três, quatro horas depois, você já precisa pingar de novo. E aí, as pessoas vão pingando várias vezes ao longo do dia, e aí, no dia seguinte, acorda com o olho vermelho de novo, e já a primeira coisa, pinga o colírio. E isso aí vai criando um ciclo vicioso. E dentro do seu olho ali, o que acontece? É o vaso que se dilata e que se contrai. Dilata e contrai. Esse é o efeito do colírio. Tanto que o nome do colírio é vasoconstritor. A substância nafasolina. E esses colírios, eles são antigos, eles contêm conservantes mais antigos. Conservantes que podem ser tóxicos para a nossa córnea. Enfim, então, gente, esses colírios, eles não são indicados. Eles são colírios que eles podem mascarar o efeito do olho vermelho. Como já te falei, o olho vermelho, ele pode ser um sinal importante para a gente. De um sinal de que algo aí pode estar começando no seu olho, algo até, às vezes, bem grave. E, então, esse colírio, ele simplesmente não vai tratar. Ele vai mascarar um efeito. Você pode retardar o diagnóstico de algum problema. Você pode ficar com dependência. Você pode ficar com o olho vermelho para o resto da sua vida. É brincadeira ou não, gente? Eu conheço pacientes que aconteceu isso com eles. Eles ficaram com os olhos vermelhos para o resto da vida por conta de estar usando esse colírio. Você veja que coisa, assim. E o colírio é vendido indiscriminadamente nas farmácias. Então, assim, ó. Se você conhece alguém que utiliza esse tipo de colírio, bora compartilhar esse vídeo. Porque agora, sim, eu vou te dar as altas dicas aí para você se livrar do olho vermelho de uma forma rápida e segura. Bora! Gente, existe uma forma rápida, caseira e maravilhosa de você melhorar o seu olho vermelho que você pode fazer aí em casa. Só que eu já vou te contar. Primeiro, eu vou te contar aqui de algumas outras causas de olho vermelho e o que você pode fazer. A primeira e maior delas em nosso meio é o olho seco. Lógico, você está com baixa qualidade da lágrima, você não tem quantidade ou qualidade de lágrima adequada, o seu olho fica ressecado e você fica com o olho vermelho. Isso é extremamente frequente. Mais ou menos 20% das pessoas, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo, sofrem de olho seco. Consequentemente, sofrem de olho vermelho. Então, se você tem o olho vermelho e aí você começou a pensar, ah, talvez seja secura. Eu sinto realmente uma ardência, uma secura, uma leve coceira, uma leve sensação de areia no olho. Isso pode ser sinal de olho seco. E detalhe, ainda de vez em quando ele fica tão assim que daqui a pouco escorre uma lágrima, lacrimeja também. É um estímulo de que o seu olho está tão seco que ocorre esse lacrimejamento. Então, se você tem o olho seco, quando você pinha um colírio lubrificante, um colírio bom, um colírio próprio, hoje em dia a gente tem diversos tipos de colírios aí maravilhosos, com conservantes mais leves para o nosso olho ou mesmo os colírios sem conservantes, que são maravilhosos, você vai usar esses colírios e você vai ter uma melhora muito significativa do seu olho vermelho. Lógico que também o olho seco, ele precisa ser diagnosticado quanto ao tipo do olho, se é um olho evaporativo, se é um olho por deficiência aquosa, se realmente é preciso fazer algum outro tipo de tratamento para isso, para você ter uma melhora da sua condição, uma estabilização da sua condição. Mas, lógico que o colírio lubrificante aqui, gente, é maravilhoso. Então, um colírio lubrificante, qual? Ah, eu tenho certeza absoluta que aqui vai chover de comentários me perguntando qual colírio. Mas, gente, não temos como prescrever colírios aqui num vídeo como esse. Então, é você que vai, através da sua consulta oftalmológica, receber a indicação do seu médico, é o colírio mais indicado para o seu caso. Além disso, a suplementação de ômega 3, eu amo, eu tomo todos os dias de manhã, já tomo porque eu já gosto de tomar de manhã para não esquecer. Tem gente que gosta de levar para o trabalho, ou tomar na hora do almoço, ou tomar na hora da janta, mas eu já prefiro tomar no café da manhã. E um grande detalhe, eu tomo junto com a refeição, porque alguns pacientes, eles falam, Ah, eu sinto um gosto com o ômega 3, eu sinto um gosto de peixe depois, eu arroto, eu fico com aquela indigestão. Mas hoje também, eu acho que as cápsulas já evoluíram bastante, as cápsulas estão menores, elas estão mais protegidas. E eu, para evitar qualquer coisa, eu já como junto com a refeição. Então, eu como um pouquinho, daí eu tomo a cápsula, daí eu continuo comendo, tomando café, etc. Pronto, eu não sinto absolutamente nada, e eu recebo todos os benefícios do ômega 3. Fica aí com essa dica, que ajuda bastante, ela vai ajudar também a melhorar a sua lubrificação do olho. O ômega 3, ele tem um efeito anti-inflamatório na nossa superfície ocular, que vai melhorar também essa vermelhão do seu olho. Ah, doutora, me passa a dose do ômega 3. Eu posso passar sim, você vem consultar comigo, ou você me procura por uma consulta online, que aí eu passo para você, com certeza, com o maior prazer. Bom, uma outra causa aí, inflamatória, infecciosa, muito comum, muito frequente, são as conjuntivites. Então, se você está com o olho vermelho, mas daí, além do olho vermelho, você está com inchaço nas pálpebras, com secreção, com remela, com coceira, com lacrimejamento, acorda com o olho grudado, simplesmente não é um olho vermelho qualquer. É uma conjuntivite, que pode ser bacteriana, viral, que pode ser alérgica também, seguida de muita coceira, sensação de cisco e tal. Então, nesse caso de olho vermelho, realmente você vai ter que procurar um oftalmologista, você já cuida, já vai lavando bem a sua mão, já vai evitando contato com as outras pessoas, não compartilhando toalha. Lembra, na pandemia, com os cuidados que a gente fazia, de não tocar, não cumprimentar as pessoas, está passando álcool na mão, o tempo todo, sim, são esses cuidados que você deve fazer para evitar de transmitir a conjuntivite. Uma outra situação de olhos vermelhos, são os meus aqui amados usuários de lentes de contato, volta e meia ficam com seus olhos vermelhos, irritados, e aí, isso daí também é um grande sinal de alerta, as minhas sirenes aqui já ficam todas ligadas, imaginando que pode ser uma simples irritação, mas que pode ser o início de, às vezes, até uma infecção na sua córnea, uma úlcera na sua córnea. Então, se você usa lentes de contato e, de repente, seus olhos começaram a ficar vermelhos, não tem outra saída, a não ser você procurar o seu oftalmologista, porque, realmente, pode ser o início de algo bem importante. Todo usuário de lentes, ele deve ter um colírio lubrificante, um colírio lubrificante próprio para o uso das lentes, então, aí, você já pode ir utilizando esse colírio. Um outro sinal de olho vermelho, são as uveítes, que são algo que realmente preocupa a gente, é uma inflamação lá dentro do olho. Então, tipo assim, do nada, você começou a ter o olho vermelho, sensibilidade à luz, fotofobia, a visão começou a ficar meio estranha, meio embaçada. Gente, isso é um sinal que é bem preocupante. Então, ó, bora também procurar o seu oftalmologista. Nada de usar colírio clareador, colíriozinho aí, normal de farmácia, num caso como esse. Doutora, tá bom, nós compreendemos, nós tivemos uma visão global do olho vermelho, agora, o que que eu, então, que estou aqui em casa, já estou ligando para o meu oftalmologista, o que que eu posso fazer aqui na minha casa, receita simples, caseira, sem gastar nada, para melhorar o meu olho vermelho? O que que você pode fazer? Você pode fazer compressas com água gelada. Por quê? Porque o frio, ele vai fazer o efeito daquela substância vasoconstritora. Então, quando você tem algo gelado nos seus olhos, você vai melhorar o vermelhão do seu olho. Então, você pode pegar, de preferência, ali, uma água fervida, uma água filtrada, uma água mineral, deixar bem geladinha na geladeira, fazer gelo dessa água também, e fazer uma, um saquinho, colocar um pouco de água, um pouquinho de gelo, e deixar em seus olhos. Você pode experimentar também, lavar os seus olhos com essa água gelada, porque a água muito gelada, ela, com certeza, vai deixar os seus olhos branquinhos. E aí sim, você pode aí ficar super bem. Lógico, se isso for voltando, você já sabe que é um sinal, de que você vai precisar, realmente, procurar o seu oftalmologista. Ok? Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E você sabe, te vejo, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.